Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Lê. Eu venho por meio dessa introdução, antes do vídeo que vocês vão assistir daqui a pouco, pra poder pedir ajuda de vocês. É, pedir ajuda, porque o meu PC não aguenta mais fazer live de nenhum jogo. Toda vez que eu abro uma live o PC morre, vocês podem acompanhar nas transmissões ao vivo anteriores, que isso sempre acontece. E eu preciso que vocês deixem um like, eu preciso que vocês comentem muito nos vídeos, porque a única coisa que eu posso postar e consigo postar por enquanto são vídeos. E eu preciso que esses vídeos cheguem ao maior número de pessoas, que o YouTube entenda. Que são vídeos bons, entre aspas, o melhor que eu posso fazer, pra que o canal possa ir pra frente, beleza? Eu também gostaria de pedir pra quem puder conseguir fazer alguma doação pro canal, pra que eu possa comprar jogos mais leve, ou até mesmo um PC melhor. Que faça, qualquer, qualquer valor que vocês puderem doar, qualquer coisa que puder ajudar. Eu agradeço pra caramba, se não puder, deixando o like, assistindo o vídeo por o maior tempo possível, comentando, compartilhando, divulgando o canal, qualquer coisa ajuda, beleza? É isso aí, valeu, falou, e bora pro vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo de Fildor aqui no canal. E sim, eu tô fazendo a intro rápida, antes que alguém fale alguma merda e eu comece a rir. É isso. Vamos tentar adomar um grifo. E é claro que eu peguei... Não sei, você que sabia. É claro que eu peguei carola, porque nada nesse mundo não se faz sem os amigos, né galera? Então é isso aí. É, eu fui domar o... Bom, vocês viram no vídeo anterior, eu fui domar o... Tattoo. E é só aparecer a mensagenzinha em cima. Seu piteiro foi matado por um bem na lixa. Fiquei... Fela de uma... De uma piteira, cara. Filha de uma p... Que amizade boa é essa? Vamos fazer o seguinte. Meu Deus. Qual é o raciocínio que é pior? Não sei. Tomar um... Um... Um grifinória. Um brachiosauri. E... Você não enxergava um bicho desse tamanho. É, você tinha me falado que ele era rosa? Caramba. Ah, porque ele vai rugir e aí vai parar a putaria. Oh, Glória. Rapaz. Ele tem ponto fraco, não? Opa! Opa! Olé! Grifo, bate na sua mãe em mim, não, Grifo. Cara, o torpor dessa imundície, 39, cara. Abençoada. Claro que eu tenho que dar um intervalo para o torpor, mas eu tô pouco me lascando para isso, cara. Tipo, como assim, tipo... Tipo, como assim, tipo... Tipo... Ô, bicho desgranhado. Bicho desgranhado. Para. Ô, filha de mãe. Oi, filha de mãe. Tá, é doido, né, Grifo? Ô, Grifo, não me bate, Grifo. Pelo amor de Deus. Tudo certo que eu tô cheirando o seu topo aqui, mas... Isso já é humilhação demais. Você não tem que me bater. Isso já não é humilhação suficiente, não, Grifo? O Flório é que depois ele vai começar a correr essa imundícia e eu acho que eu acertei se eu sou a Reaper. Meu pai amado, mil... Caralho! Nossa, quem assoprou nos meus ouvidos aqui? Pode me informar? Quem foi? Eu tomei um cagaço agora que foi só... Alguém soprou nas minhas orelhas. Acho que foi o dragão. Opa! Que, literalmente, foi uma baforada nos meus ouvidos aqui que eu cheguei a tomar um... Aquele cagaço! Vai ter que reiniciar o seu arco. Bora, besta! É! É! Eu nem sabia que a Reaper tinha essa função. Voador. O que que foi isso que deu 351 de dano? meu Deus! Acho que eu acertei em algum lugar que dá mais... Sério? Passou na frente é papo! Minha mira não é muito boa! O que que foi isso? Meu Deus! Tudo que... O melhor que podia acontecer num vídeo é o dono chegar e meter ele um... Ai, ai, cara! 35! É, eu acho que mais uns dois, vai! É, eu acho que mais uns dois, vai! Carna e carne carneiro dá e sobra ainda que eu peguei! É, filho, eu vou tirar essas carnes de carne carneiro de tudo pra eu não comer as carnes de carne Não viaja! Misericórdia! Vou botar carne normal, não sei! É, galera! Agora eu vou ter que dar a gente fazer a sela de sela Não vai? Não vai, sela! Oh, beleza! Bom... É, acho que é tu que tem que tirar a armadilha, né? É, eu tô me sentindo presa aqui! Socorro! Eu fui raptada, galera! Eu ia testar, mas eu fui raptada! Isso mesmo! De atrasos! Ah, agora eu me fraguei o que você tava falando Anquilo, agora que eu vi que você tinha detalhe rosa eu podia ter domado você, mas sinto muito Oi, ok Eu não sei direito usar esse bicho aqui ainda vou ter que aprender Vou aproveitar pra formar umas cabras Ah, não, não tô vendo o que você tá fazendo Tô matando uma cabra Quer dizer, tentando Eu não sei usar esse bicho ainda Meu, como é que usa? Senhor, não consigo nem bater com esse bicho Meu Deus! Meu Deus! Que isso, galera! Eita porra, mas ele não é muito forte não pra bater esse bicho aqui não Ah, tipo, rasante Rapaz, pra matar um estevo Tá demorando tudo isso? Que que é isso? Meu Deus! Tem que upar ele Mas é isso aí, galera Não esquece de deixar o like, comentar, se inscrever no canal E caramba, ele farmou 64k de carne de um bicho só É isso mesmo? Sei lá, bugado o negócio Que que eu boto nele? Alguém... Tá demorando tudo tipo de carne de um bicho E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí